E aí pessoal, tudo bem? Vocês que estão ligados aí no canal do Léo, o Fala Leonardo, estou sabendo que já vão bater 30 mil inscritos, então parabéns Léo e sejam bem-vindos todos os novos inscritos, aproveitem os conteúdos. Um beijo! Leonardo, fala Leonardo! Parabéns aí pelos 30 mil inscritos, é isso mesmo? Galera, vamos se inscrever aí. Agora, Leonardo, você capricha nesse conteúdo, hein rapaz? Fala pessoal, meu nome é Leonardo Torres, esse aqui é meu espaço para falar de Sandy Júnior. Eu quero saber, vocês viram o Som Brasil Especial Sandy? Pedro Guial apresentou um programa de uma hora inteirinho e dedicado à carreira da cantora. Foi lindo e a repercussão foi maravilhosa. E esse é o tema do vídeo de hoje. A história do Som Brasil com a Sandy é muito particular, né? Foi no Som Brasil em 1989, quando o programa era apresentado pelo Língua do Arte, que a Sandy se apresentou pela primeira vez na televisão, ao lado do Júnior, eles cantaram Maria Chiquinha, nessa imagem que a gente já cansou de ver zilhões de vezes. Mas foi também no Som Brasil, com 13 anos de idade, que a Sandy cantou pela primeira vez sozinha na televisão. Ela se apresentou pela primeira vez sozinha em um tributo à Elis Regina. E ela diz que esse foi o momento ali de virada, que as pessoas passaram a dar mais credibilidade para ela como cantora. Agora, com 40 anos de idade, a Sandy ganha um especial só dela no Som Brasil para repassar a vida e a obra dela. Então, foi super especial e super afetivo também, por conta disso tudo que ela já viveu com o Som Brasil em si. E agora eu sinto uma idade meio poderosa, assim, tipo, eu sei muito bem quem eu sou. Eu tracei já uma parte boa do caminho, mas eu ainda sou jovem. E como eu falei, né, o Som Brasil foi a primeira vez dela na televisão, a primeira vez cantando sozinha. E esse especial também teve esse queijo primeiras vezes, né? Foi a primeira vez que a Sandy cantou Yellow, do Coldplay, na televisão. Foi a primeira vez que ela cantou Você Pra Sempre, com o Amaro Frentes ao Piano, que foi uma das coisas mais bonitas do especial. E foi também a primeira vez que a Sandy viu a filmagem de quando ela participou do show do Michael Jackson em 1993. Ela disse que só tinha visto foto, mas a filmagem dessa parte pessoal ela nunca tinha visto. Sandy, até eu já tinha visto, porque tem no YouTube aqui um trechinho. Dê um mole aí, gata. Música Música Meu Deus, eu não sabia Que tinha imagem Eu quero isso, por favor, para guardar Eu errei tudo, de nervoso O programa foi todo Muito bonito, de muito bom gosto Eles chegaram até a montar Uma mini exposição De itens da carreira da Sandy Numa espécie de Sandy Junior Experience Que rodou o Brasil na época Da turnê da nossa história, mas agora só Focado na Sandy Uma pena que a gente não pôde ver muito disso Mostrou rapidamente no programa Além disso, a Sandy gravou várias Apresentações musicais Para o programa, especialmente para o programa E também deu uma entrevista exclusiva Para o Pedro Bial, essa entrevista não trouxe Nada de muito Novo, nada inédito Foi uma coisa mais para repassar a carreira Dela, quem está cansado de saber de tudo Já, né? Mas algumas coisas Me chamaram a atenção, onde eu gostei de ver Ela falando quando ela Considerou parar A carreira, depois que ela teceu Ela já tinha falado sobre isso antes Mas aí ela falou Sobre como ela queria Que... Na verdade, o Lucas falou, né? Que a Sandy queria Que o filho tivesse orgulho dela Vendo ela trabalhando e tal Achei isso interessante Falaram que ela já tinha falado Isso em outras entrevistas Eu não tinha... Não me lembro Então, pra mim, foi... Nossa! Ela pensou nisso E também fiquei um pouco preocupada Ela falou que se tivesse outro filho Talvez ela parasse de vez Camisinha, hein, Sandy? Pelo amor de Deus Brincadeiras à parte A Sandy também falou Ela... Na verdade, ela confirmou Que ela acreditava Que ia cantar com um júnior pra sempre Porque eu achei bonitinho Mas Sandy, nem eu acreditava nisso, gente Fofa, né? Acreditamos nela Ninguém acreditava Que todo mundo esperava Que ela ia se deparar do júnior Em algum momento, né? Era o que mais... O Brasil quase ansiava, né? O Brasil ficou triste Quando aconteceu Mas o Brasil passou Todo o tempo antes Falando que ia acontecer Que ia acontecer Então, ninguém acreditava Que ia ser pra sempre Pensei aqui agora Alguém acreditou, né? A Sandy Pô, talvez nem a gente não acreditasse Temos aí um pouco Se você acreditava Que sangue e júnior Iam ficar juntos pra sempre Curte o vídeo agora Pra eu saber E se você não acreditava Que Sandy e júnior ficariam juntos Pra sempre Espera três segundos Um Dois Três Curtiu também? Será que todo mundo curtiu? Vamos lá pro próximo passo Se inscrever no canal Se você nunca se inscreveu aqui Se você tá me vendo pela primeira vez Se você já tá me vendo algumas vezes E não se inscreveu ainda Talvez seja a hora, né, querido? Tá na hora de se inscrever Aperta o botãozinho aí Você vai saber tudo de Sandy e júnior Ainda é Sandy e júnior solo Aqui é o seu lugar Você encontrou O lugar pra quem gosta deles dois Juntos Ou separados Não importa Tem o botãozinho também Do sininho Que é importante apertar Pra você ser notificado Sobre os próximos vídeos De verdade E tem também Clube de membros Gente, olha só Lembrei aqui Eu tô gravando isso aqui É... Meia noite e meia Do meu aniversário Né? Na virada pro meu aniversário Fazendo 34 anos nesse momento Então eu acho legal você Fazer tudo o que eu tô pedindo Tá? Porque eu tô aqui Dando um exemplo De profissionalismo Gravando aqui Pleno 9 de setembro Meu aniversário Mas enfim Eu encargo isso aqui Como um trabalho de verdade E o YouTube tá pagando pouco Então temos o clube de membros Que é uma maneira De você contribuir Com o meu trabalho Se você gosta de me ver aqui Toda semana Tá na hora de você juntar E se tornar um assinante Do clube É uma pontinha Módica Simbólica Que não vai fazer Grande diferença na sua vida Eu espero Pelo menos Se fizesse Tá muito Na pendaíba mesmo E aí De pouquinho em pouquinho Como é que fala? De grão em grão A galinha enche o papo E a gente junta Que o meu galera Que apoia o trabalho E eu consigo continuar aqui Dedicando esse tempo De pesquisa De roteiros De gravação De edição Pra continuar aqui com vocês Então Entra aí no clube de membros Tem vários benefícios Pra quem é membro Inclusive um grupo No WhatsApp Onde estou eu E os outros membros De um grupo super legal Da paz Sem trinta Sem guerra É maravilhoso Mas eu tô fazendo Esse vídeo aqui Especificamente Pra falar da Repercussão Do Som Brasil E foi muito boa A repercussão Gente O nome da Sandy Ficou em primeiro lugar Dos Trending Topics No Twitter O que significa Que foi o assunto Mais comentado Da noite Durante o programa E também Logo após o programa O nome do Som Brasil Ficou em segundo lugar Então Foi o assunto do momento Também entraram Os Trending Topics O nome do Chororó E da música Me Espera Porque eles fizeram Esse dueto Cantando Me Espera E isso Pelo visto Agradou bastante O Brasil Chororó Sempre causa Uma comoção O programa Chegou pra um público Maior do que a bolha De fãs da Sandy Ou até mesmo O universo De fãs De Sandy Junior Chegou A massa Mesmo Eu fiquei lendo Os tweets A noite E não achei Nenhum comentário Negativo Juro pra você Era só coisa boa Só elogios Eu fiquei pensando Quanto que é legal Pra Sandy Ser o assunto Do momento Ser tão comentada Por conta de um trabalho De um especial Que tá ali Homenageando 40 anos de idade A trajetória dela A carreira artística Você ser o assunto Do momento Geralmente é por uma polêmica Um escândalo Não Por trabalho mesmo Por obra Por legado Achei muito legal E também temos que Reconhecer O poder E a importância Da Globo Porque a Sandy Tá fazendo coisas legais E interessantes Aí o tempo inteiro Mas quando você Tem essa plataforma Essa visibilidade Da Globo As pessoas Têm acesso a isso E ficam impressionadas E gostam Então A Globo ainda Tem um papel Muito importante No Brasil Com a massa Com a população Embora as pessoas Ainda Tenham uma coisa De menosprezar A televisão Ninguém vê mais E tal O que as pessoas Comentam no Twitter Geralmente é o que elas Estão vendo na televisão Em termos de audiência O especial São Brasil Da Sandy Registrou 11.8 pontos Na grande São Paulo Né É a menor audiência Dessa leva Do São Brasil Da nova geração Do São Brasil Mas também Foi o primeiro Que passou Depois de todas as flores Né Bem tarde Até então A menor audiência Do São Brasil Havia sido Com o especial Dos Titãs Que marcou 15.2 pontos De audiência Mas isso Sendo exibido Depois da novela 10.9 O especial Da Sandy Começou Às 11.20 Quase 11.30 Depois da novela 10.10 Então teve Terra e paixão Teve todas as flores E só depois O especial Da Sandy Então foi bem tarde Então Para esse horário Tá ótimo É 11.8 É uma audiência Bastante boa Para esse horário No dia seguinte Por exemplo Depois de todas as flores A Globo Passou direto Para o jornal Da Globo Que registrou 7 pontos De audiência Então vocês podem ver aí Como que foi Bem Bem boa mesmo A audiência Do especial Da Sandy Para o horário A Globo Remanejou O especial Para mais tarde Depois que deu Essa baixa audiência Dos Titãs E agora tem Essa exibição De todas as flores Então tá sendo Duas novelas seguidas Então ficou mais tarde Mas a audiência Ainda assim Marcou Mais de 10 pontos E manteve A liderança da Globo Que é o mais importante Também O especial Ganhou grande destaque Na mídia Saiu por exemplo Na Choquei Que é um perfil De fofocas Muito famoso É interessante Porque a Sandy Consegue entrar Nesses perfis De fofocas Sem polêmicas Escândalos Ou boatos Literalmente Sem nenhuma fofoca Ela aparece Com o trabalho Dela mesmo A Choquei Gostemos ou não Tem 21 milhões De seguidores No Instagram E 6 milhões No Twitter Então é um espaço Relevante Popline também Deu destaque Para o especial Ressaltando a apresentação De Você Pra Sempre Com o Amaro Freitas Ao Piano Porque foi Muito comentada Nas redes sociais A Remista Caras Usou trechos Da entrevista Para fazer 4 matérias No site O que significa Que deram Total atenção Ao programa Fizeram uma cobertura Especial Mesmo De tudo Que foi dito Pela Sandy E também Deram destaque Para o especial No perfil Do veículo No Instagram O Som Brasil Especial Sandy Também ganhou matérias No G Show No Estadão No O Dia No Natelinha No IG No UOL No Correio Brasiliense E até No SBT Fora vários outros Veículos menos conhecidos A gente percebe Aqui uma recorrente Das aspas Massacrada E antipatizada Nas manchetes Aparentemente Foi o que os jornalistas De um modo geral Identificaram Como o maior potencial De chamar a atenção E render cliques E alguns famosos Também comentaram O Som Brasil Especial da Sandy Nas redes sociais Sobretudo no Instagram O Guto Do Outro Whale Escreveu Que foi emocionante E que amou as versões E é um eterno fã Da Sandy A apresentadora Fátima Bernardes Disse que foi lindo A cantora Vanessa Camargo Escreveu Que Sandy Merece Todo esse amor E reconhecimento O apresentador Marcos Mião Comentou Que ela é única Na vida Do nosso país O Diogo Melim Comentou Que Sandy É única Referência Para todos nós Enfim Foi mesmo Um momento De glória E eu acho Que é importante Homenagear Prestar Esses tributos Aos artistas Em vida E isso está Se tornando Mais comum Os artistas Estão sendo Homenageados Em vida Participando Dessas homenagens E isso É o melhor Porque depois Que a pessoa Morre Foi massacrada Na vida E depois que morre E fazem mil homenagens Não Tem que homenagear A pessoa Aqui mesmo Para a pessoa Poder Se sentir valorizada Respeitada Então a Sandy Está tendo isso Um momento de glória Eu achei maravilhoso Quem não assistiu Está no Google Play Eu vi algumas pessoas Comentando aqui No canal Gente o canal Cresceu bastante Vocês viram aí Bateu uns 30 mil E aí pessoal Tudo bem? Vocês que estão ligados Aí no canal do Léo Fala Leonardo Estou sabendo Que já vão bater 30 mil inscritos Então parabéns Léo E sejam bem-vindos Todos os novos inscritos Aproveitem os conteúdos Um beijo Leonardo Fala Leonardo Parabéns aí Pelos 30 mil inscritos É isso mesmo Galera Vamos se inscrever aí Agora Leonardo Você capricha nesse conteúdo Rapaz Muito obrigado A todo mundo que está inscrito E aí Eu vi vários comentários Perguntando assim Ah não tem no YouTube Hoje que já passou Não sei o que Já passou Está no Google Play Inteirinho lá Mas é para assinantes É um produto Globo Quem quiser Tem que assinar Para ver Sim Mas eu acho que eles dão Algum tempo grátis Se você nunca assinou Acho que rola isso Um período grátis Tá bom É isso Até o próximo vídeo Até semana que vem Não aconteceu nada Com vocês Eu vou aparecer antes aqui Se tiver que aparecer Bem-vindo a relançar Coisa Apareus Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma